Se estás à procura de uma máquina fotográfica e também que faça vídeo, então eu vou-te sugerir 3 opções da Sony e fazer a comparação para veres qual faz mais sentido para ti. Antes de mais, todas as semanas eu lanço um novo vídeo sobre tecnologia. Subscreveres, não vais perder nenhuma informação. Esta informação que eu trago aqui foi com base numa procura que eu também fiz. Eu estive há algum tempo a analisar e também indeciso entre comprar a A6400, a 6500 e a nova 6600. Elas têm pontos muito semelhantes, mas depois também se dividem em vários detalhes e é exatamente isso que eu vou tentar ajudar a perceber qual é que faz mais sentido para ti. Mas começamos pelos pontos em comum e aqui podes estar à vontade porque estes existem nestes 3 modelos. O sensor é exatamente igual nas 3 câmaras, APS-C, que obviamente é um sensor crop, depois tens o Electronic Viewfinder, tens ainda 11 fotografias que consegues tirar por segundo, tens Full HD que filma até 120 frames por segundo e aqui um detalhe, talvez esteja aqui um toque para a Canon 90D, que é este Full HD tem autofoco e gravação, portanto é um detalhe muito importante. Basicamente consegues fazer aqueles slow motions brutais. Tem um 4K sem crop a 24 frames por segundo e permite ainda 30 frames por segundo. Em termos de ligações, obviamente consegues ligar um cabo USB normal, mas também tens Wi-Fi, tens Bluetooth e NFC. Tem entrada para microfone, permite introduzir um cartão SD, tem ainda a capacidade de resistir à água e ao pó, QB obviamente, e estes digamos que são os pontos que tu encontras nas 3. Agora vamos entrar em detalhe. Em termos de estabilização no corpo, tu apenas não tens na A6400, portanto A6500 e A6600 têm este estabilizador. Atenção que é ótimo ter um estabilizador no corpo, mas não é tão eficaz como o da Full Frame A7 III, por exemplo. Em relação à bateria, vou começar por ordem da que tem menos para a que tem mais. Temos aqui a A6500, é aquela que tem menos capacidade de bateria. Depois temos a A6400, com uma capacidade média. E depois a mais elevada, devido a que a bateria é realmente diferente, temos a A6600. Em relação ao ecrã, para teres em consideração que a A6400 e a A6600 permitem voltar o ecrã para ti, ou seja, consegues estar em frente à câmera e estar a ver exatamente o que tu estás a gravar. No caso da A6500, não permite, o ecrã é muito semelhante ao da A7 III, portanto apenas consegues voltar para trás e não consegues acompanhar de frente. Na minha opinião, são 3 excelentes câmaras, mesmo. É complicado escolher e eu acho que vai ter uma lógica de porque é que tu precisas esta câmera. Se tu gostas de fazer conteúdos para a net e se o teu objetivo é levares o menos materiais possíveis e ter sempre o ecrã para ti e para conseguires ver o que estás a gravar, tens duas opções. Ou das duas uma, compras A6600 e colocas qualquer tipo de lente e basicamente fazes as tuas filmagens, tens uma maior bateria, tens uma maior estabilização e tens aqui uma capacidade diferente de entregar, com mais alguns talhos profissionais, nomeadamente, até tens o ponto de ligação de áudio, ou seja, consegues ouvir o som que está a passar, portanto, consegues garantir uma maior qualidade e podes colocar qualquer lente que vai estar relativamente estável. Ou então tens a 6400, que tem uma capacidade muito semelhante em relação à A6600, não tendo a parte do áudio, tens apenas a entrada do microfone e não tens estabilização. Como é que tu podes compensar esta situação? Podes colocar lentes estabilizadas. Portanto, é, digamos, a última, a única limitação. Vi alguns reviews na internet em relação à comparação da lente estabilizada com o corpo estabilizado e o que acontece é o seguinte, quando encaixas uma lente que é estabilizada num corpo estabilizado, ele não vai aumentar a estabilização, ele vai preferir um ou outro. Por exemplo, se colocas uma lente estabilizada e se o corpo tem estabilização, ele prefere o corpo. Se, obviamente, colocas uma lente estabilizada num corpo que não tem estabilização, ele vai ativar o da lente, como é lógico. Agora, a comparação entre os dois não tem uma grande diferença. Portanto, talvez aqui até a A6400 pode fazer mais sentido. No entanto, se estás à procura de um equipamento que tenha estabilização para fazer trabalhos profissionais, que não tenhas de ter esta preocupação dos vlogs, dos conteúdos para a internet, creio que a A6500 tem um preço muito interessante para o que oferece. Já tem estabilização. Obviamente, vais ter que ter em consideração que precisas de mais algumas baterias, pois ela consome, é que consome mais bateria. Isto porquê? Porque tem a mesma bateria da A6400, contudo, como tem estabilização no corpo, acaba por consumir mais. Portanto, deve-se ter isso também em consideração. E, na verdade, a única grande diferença para mim que me faz não ter optado por esta, digamos assim, é a capacidade que ela tem de voltar ao ecrã para ti. É um pequeno detalhe, mas para mim faz toda a diferença. Agora, a minha questão. Se já tens uma A6400 e estás a pensar em fazer o Upgrade, eu acho que qualquer um destes modelos é muito interessante. É ótimo para aquilo que está completamente focado para fotografia, para vídeo. Acho que não me deves preocupar em fazer Upgrade nenhum. Se tiveres uma destas três, deixa-te estar quieto completamente, porque elas são ótimas. Mas, principalmente, a A6400 não carece mesmo de nenhum Upgrade. Isto do meu ponto de vista. Até porque, se estamos a falar de estabilização no corpo, quando tu entras num ramo incrivelmente profissional, vais ter de ter um gimbal. Este estabilizador não vai ser aquilo que tu estás a pensar. Não vai ser incrivelmente estável. Acho que compensa e faz pequenas alterações quando, por exemplo, estás a tirar uma fotografia e ela, em vez de ficar tremida, o estabilizador vai compensar. Na questão do vídeo, ajuda, mas não é uma grande ajuda. Isto do meu ponto de vista e para os testes que eu fiz. Agora, se tu vens de um outro sistema, estás a posicionar... Eu, no caso, tenho Canon e estive aqui a posicionar bastante antes de pensar numa câmera destas. Deves ter em consideração as lentes. Deves ter também em consideração a questão do menu. Muita gente fala que o menu da Sony é mais complicado. Eu, por acaso, estive a experimentar. Não acho que seja muito mais complicado. Acho que é uma questão de hábito. Se vens de uma outra marca, deves-te estar antes mesmo, para ver se consegues habituar. Pois, às vezes, tens um outro tipo de sistema, mas depois perdes em mobilidade, adaptabilidade. Tens ainda a questão das lentes, que também deves ter em consideração. Existe um conjunto de adaptadores. Aliás, se quiseres que eu fale sobre adaptadores, eu posso depois fazer um vídeo sobre isso. Coloca aqui nos comentários. Mas, nada como usarmos as lentes nativas. Isto que é um ponto assente depois dos testes que eu fiz. Agora, se vens de um sistema completamente novo e se estás à procura de uma câmera, eu nem pensava duas vezes. Acho que a Sony, neste momento, para o mercado, é a que oferece a melhor qualidade de fotografia e qualidade de vídeo. Obviamente que eu não sou ultra profissional na informação que eu consigo extrair da câmera. Mas, para o que eu utilizo e segundo o que eu vejo neste momento profissionais a utilizarem este tipo de máquinas, acho que a Sony consegue garantir uma capacidade incrível de qualidade de vídeo. Em tom de conclusão, qual é que foi a máquina que eu acabei por optar? Depois de muito pesquisar, de fazer vários testes e de analisar a 6400, 6500 e 6600, tendo em conta que eu privilegio uma máquina que tenha um ecrã para mim e para conseguir fazer aqui os meus trabalhos, acabo por filmar bastante sozinho e eu achei que fazia sentido a 6400. Não só porque tem o valor mais baixo, como, para mim, a única diferença é a questão do estabilizador, mas que se eu encaixar uma lente que seja estável, consigo obter exatamente, ou praticamente, o mesmo tipo de qualidade de imagem, o mesmo tipo de estabilização. Se eu precisar de algo mais estável, vou ter de sempre avançar para um gimbal. Portanto, optei por a 6400. Em relação às baterias, simplesmente comprei mais duas extra para ter essa informação e apenas tem em consideração um ponto. Se estás a pensar em fazer vlogs e tipo de informação em que precisas de encaixar no microfone, vais ter de comprar um adaptador, pois a Sony tem algo que toda a gente se queixa, que é o microfone que fica à frente do ecrã. Portanto, tem também isso em consideração e se quiseres eu posso colocar aqui alguns links aqui na descrição. Se, entretanto, estás a mudar de sistema, se estás com uma Canon, por exemplo, recomendo que vejas o vídeo da minha 90D que eu coloquei aqui em formação, que foi uma câmera que foi muito surpreendente e gostei muito dos resultados finais também para vlog e tem um ecrã que tem alguns pontos com mais vantagens que os da Sony, no caso. Contudo, do meu ponto de vista, a A6400 é uma excelente câmera, mesmo, mesmo. E se neste momento eu não tivesse mesmo máquina nenhuma e se estivesse a pensar em começar a entrar no ramo do vídeo ou da fotografia, nem pensava duas vezes em entrar para uma destas câmeras, porque essas sim fazem bastante sentido para a qualidade que oferecem. Espero que este vídeo tenha ajudado bastante. não te esqueças que todas as semanas eu lanço um novo vídeo e, aliás, tens aqui depois na descrição todas as informações de outros vídeos que eu tenha lançado e, claro, espero encontrar-te por aí para um próximo vídeo. Se ainda estás aí, não te esqueças de ver este vídeo que deu muito trabalhinho a fazer, acho que vais gostar e também este aqui que é um vídeo muito interessante e gostei muito de fazer. Até à próxima!